Não foi assim, você confundiu Quis se enganar É da mulher pensar o que quer imaginar Suas palavras são ondas do mar Que vão e voltam no mesmo lugar Meu coração rochedo que dói E não pode gritar Um dia você vai lembrar De repente sem querer Só você irá saber E em silêncio então Você vai ficar Seus olhos irão marejar E ninguém vai compreender O mistério da emoção E você vai sorrir Tentar disfarçar Um dia tão tarde será Num clarão você vai ter A certeza e compreender O que aconteceu O meu nome então vai doer Cicatriz sangrando outra vez E você vai dizer A meu amor O que é que eu fiz E se a lágrima escorrer Não precisa mais esconder Pode enfim confessar Que comigo foi feliz Só contigo eu fui feliz Meu amor o que é que eu fiz Meu amor o que é que eu fiz Que foi que eu fiz